Nesse ano, a Stockard trouxe de volta ao Brasil uma de suas principais estrelas no automobilismo internacional. Ninguém menos que Tony Canaan, um homem que tem em seu currículo uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis e um título na IndyCar, ou Fórmula Indy. Mas ele mudou praticamente de um universo para outro. Ele saiu dos monopostos, onde ele construiu toda essa carreira de sucesso, e passou para Stock. O Stock não deixa de ser um protótipo, mas também tem as características de um carro de turismo, um carro com carenagem, com teto em cima da cabeça e, principalmente, muito toque, muita batida. Não foi o ano dos sonhos, foi o ano de adaptação. Mas, felizmente, Tony Canaan já teve seu contrato renovado e essa é a boa notícia. Ele vai passar mais um ano entre Estados Unidos, correndo ainda na Fórmula Indy, correndo também no Brasil, na Stockard, sem contar as provas de endurança da Porsche Cay. Tony Canaan, bem-vindo ao Brasil e bem-vindo também a esse canal. Como está sendo esse ano de altos e baixos, mas sempre no altíssimo astral? Então, prazer estar aqui com você. Para quem não conhece a nossa história, o Lito acompanhou literalmente a minha carreira inteira. Então, muito prazer estar aqui falando com você. Cara, assim, um ano super atípico. Esse negócio do Stockard aconteceu super tarde esse ano, em fevereiro. Uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e conseguir, graças a Texaco e ao Maurício. E foi um ano de aprendizado, Lito. Você mesmo falou aí na introdução, e a gente estava conversando antes de abrir o programa, né? Você falou, ó, você decidiu jogar vôlei depois de jogar basquete quase 25 anos. Então, uma etapa de transição muito complicada pra mim. Pra te falar a verdade, eu esperava que fosse um pouquinho mais fácil, mas a categoria tem um nível altíssimo de pilotos e os carros muito parecidos. Então, realmente, um ano de adaptação. Super feliz que vou poder voltar. Outra coisa típica, né? A Texaco, tomar uma decisão aqui no Brasil, na Stockard, a categoria, realmente, tá mudando pra melhor com a entrada do Julianelli, com várias coisas que estão acontecendo. Mas essa história de renovar em outubro não acontecia muito. E hoje você já vê acontecendo mais. Tanto que a Eurofarm renovou ontem com o Daniel Serra e o Ricardo Maurício e a gente também. Então, isso é muito bom, porque dá continuidade. Eu consigo já fazer os planos, como você mesmo falou. Eu ainda vou correr de Indy ano que vem. Então, realmente, tem que casar as agendas. Então, tomando uma decisão antes assim, é muito bom. É muito beneficiativo pra mim. Tony, a gente falou exatamente disso. Você jogou anos basquete. É a Indy Car. São os monopostos. De repente, te mudaram pro vôlei, que é Stockard. O que que há de identidade entre Stockard e Indy Car, além de um volante? E os tempos. Os tempos na Stockard parece tempo de oval. Mas, na pilotagem, na disputa, no roda-roda, o que que tem? O que que é de identidade entre as duas categorias? Olha, Lito, a única coisa que é parecida é a largada lançada. O resto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, assim, o Stockard é um carro que você tem que entender muito. Ele é um carro muito, digamos, numa linguagem mais assim, manhoso. É um carro que, bom, pra começar, tem para-choque. É um carro mais pesado. Tem menos potência do que eu tô acostumado. Então, tudo pra mim na Stock, quando eu tô dentro do carro, parece ser muito devagar. E isso é uma coisa muito negativa. Porque, sendo devagar, você acaba passando do ponto, atropelando um pouco a freada. Tentando dar o pé muito cedo. Porque, na minha cabeça, no meu chipzinho aqui, eu tô acostumado a um carro que dá 400 km por hora e faz curvas a 320 km por hora. Então, isso foi, com certeza, a minha maior dificuldade. Mas você tá falando de um monoposto de 700 cavalos, que pesa mil quilos, quase nada. E a aceleração de 0 a 100 em 1.6 segundos, enfim. Pra um carro de turismo super pesado, com uma cavalaria boa, mas o peso potência é diferente. O jeito de fazer a curva é diferente, a velocidade, a aderência, enfim. Então, realmente, pra mim, isso tá sendo a minha maior dificuldade. E o chamado Racecraft, o convívio com os outros pilotos, com aquele monte de lata em volta? Então, isso é uma coisa que demorou pra eu acostumar. Porque aqui, você pode meio que apoiar um no outro, dar uma batidinha aqui e ali, quebra um espelho, cai o para-choque e não faz muita diferença. Isso na Índia a gente não pode. Uma encostão, acabou a corrida. Então, realmente, pra mim, foi uma... Está sendo uma adaptação de saber que, sabe, você vai ali, você tem uma curva que você pode apoiar no cara um pouquinho, ele apoia em você e tá tudo certo. Não é na maldade, não é... Acontece. Então, pra mim, isso, com certeza, eu tive que me reajustar. E quando você volta pra lá, depois de um período aqui, desbarra aqui, esbarra ali, o carro é lento, tem que ir mais devagar, chega lá, é totalmente diferente. Então, Lito, a gente tem que... é a chavinha. Tem a chavinha Indy e a chavinha Stock aqui, porque eles não... como eu falei no começo, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, não dá pra levar nada da Indy. Dá pra trazer mais coisa da Indy pra Stock do que da Stock pra Indy, né? Esse negócio de apoiar, bater, dar um totózinho. Então, realmente, chegar lá tem que dar uma mudada na chave. Mas a mudança é rápida, é automática? Sentou no carro, já tá na mentalidade certa? A mudança do Stock pra Indy é mais fácil, porque é um carro que eu corro há 23 anos, então é automática. Quando vem do Indy pro Stock, demora umas duas voltinhas ali pra acostumar. E qual foi a sua melhor corrida no ano? Foi a última? Quer dizer, vem melhorando com adaptação? Ou teve alguma... Olha, Lito, é super relativo a gente falar, porque, infelizmente, corrida você olha a resultados. Mas, assim, em termos de resultado, a minha menor corrida foi São Paulo. Mas eu acho que a minha última corrida de Goiânia, em termos de competitividade, classificação, a gente conseguir colocar o carro do jeito que eu queria em termos de acerto, foi a melhor. Então, cada vez mais a evolução... O resultado não veio por uma consequência de outras coisas, mas, enfim, eu acho que, assim, a cada corrida que passa eu tô melhor nos carros de turismo. Eu tô corrida também de Porsche aqui no Brasil, que tá me ajudando bastante a ter... Tudo bem que é um carro diferente, mas continua sendo um carro de turismo. E eu acho que foi a minha última corrida. Última corrida, inclusive, que você venceu. Sim, bom, eu te estava dizendo de Estocar, né? A minha última corrida de Estocar em Goiânia foi muito boa. E a última corrida de Porsche, que foi em Goiânia também, que eu acabei vencendo. Essa, com certeza, em carros de turismo, eu não posso falar que foi a melhor, porque eu vou ter que colocar as minhas 24 horas de Daytona que eu ganhei em 2015, como, em termos de carros de turismo, como a minha melhor performance. Mas foi muito bom também esse final de semana passado. Aliás, você tocou num ponto muito interessante. São as corridas de protótipos. Daytona, Le Mans, você já esteve lá. Agora tá renascendo uma ligação entre Imsa e Automóvel Clube do Oeste, que cuida lá de Le Mans. Você tem passagens por Le Mans não muito satisfatórias. Tá nos planos voltar a essa aventura, a essa felicidade? Com certeza, Litor. Isso é uma coisa que já ganhei de Anápolis, ganhei de Daytona, a próxima, a meta seria, para fechar com chave de ouro a carreira, é ganhar a Alemanha. Por enquanto, já ano que vem, já tem um conflito de datas, eu acho, que eu não vou conseguir fazer. Mas com essa história aí, dessa unificação, aos poucos, eu acho que vai abrir um espaço lá. Se Deus quiser, a gente vai lá tentar uma vitória lá. Bom, forma física não lhe falta, né? Você continua um menino. A Iron Man ainda tá de pé? Todas essas loucuras, me permitam, ainda estão de pé? Tá sim, Litor. A gente não tá ficando jovem, então, ainda mais com quatro filhos, eu tenho que estar... Eu digo que eu faço exercício, não é pra correr de carro, é pra cuidar dos filhos. Mas Iron Man tá nos planos, eu vou fazer o Iron Man do Havaí em outubro do ano que vem. Já estava treinando pra esse ano, mas por causa da pandemia, eles acabaram cancelando e mudando a data pra outubro do ano que vem. Então, estou aí firme e forte, vou fazer alguns triátil, não um Iron Man inteiro, mas vou fazer dois meios Iron Man durante o ano de 2022, até chegar como preparação pro Iron Man do Havaí, que é em outubro. Então, o treino... Inclusive, estava treinando um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista e quando a gente acabar, voltarei ao treino. Iron Man, se eu não me engano, me corrija. 3 mil metros de natação... 3.800... 3.800 de natação. 3.800... 180 de pedal... E uma maratoninha pra fechar. Pra fechar a corridinha pra soltar. Tony, isso faz de você o piloto mais em forma das duas categorias? Então, Lito, é difícil, porque como é uma... O exercício pro carro de corrida é muito específico. Isso não quer dizer que eu faça um Iron Man que eu sou o piloto mais forte, mais bem preparado, porque eu ainda tenho que fazer alguns exercícios específicos de pescoço, ombro, abdominais, pra correr de carro. Mas eu vou te falar que num dia quente, com uma situação muito difícil dentro do carro, eu me garanto. E nesse caso, qual é a maior solicitação? É estocar, carro fechado, motor praticamente ao lado do piloto, temperatura na faixa de 60 graus, ou a Fórmula Indy, ou IndyCar, com suas forças G absolutamente terríveis? Então, Lito, até o ano passado, o Stock Car era mais quente, era um pouquinho, não tão físico, mas quente. E quando está quente, o calor te desgasta bastante. Hoje, o Fórmula Indy, a gente colocou lá o parabrisa dianteiro, o parabrisa na frente, que é, eu chamo Windscreen, e aí o carro se tornou tão quente quanto o Stock. Então, hoje, o Indy é mais difícil, porque tem a força G e o mesmo calor que o Stock Car. Então, realmente, isso foi uma coisa boa que me ajudou das duas categorias, porque o Stock me preparou bem para o Fórmula Indy, porque era uma coisa que a gente tinha o vento na cara o tempo inteiro, qualquer coisinha, dava uma abridinha de viseira para entrar o vento, e agora não tem mais. Então, os dois me ajudaram muito a me adaptar a essa quentura, digamos assim, dentro do cockpit. E, Tony, considerando o que tem sido esse ano até agora, como é que você encara 2022, você já com mais experiência na Stock Car, voltando ainda para a Indy? Bom, Lito, o intuito é de ser um ano muito melhor, que não vai ser muito difícil, porque a gente teve um ano com muita dificuldade. Então, eu acho assim, a meta, olhando pilotos que são referências da minha carreira, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, enfim, Chacamilo, Kaká, que tiveram um ano de adaptação na Stock, eu espero que ano que vem a gente esteja brigando realmente pela ponta e disputando corrida, porque é o que esperam de mim também. Bom, tomara que dê tudo certo. E aí, quem sabe, você quebra um novo recorde e a Teixaco renova com você em maio. Já pensou? Renovar em maio depois? Eu faço as 500 milhas de Indianápolis, a gente ganha as 500 milhas, eu já renova e a gente já anuncia para 2023. É um sonho, mas quem sabe, você tem sido tão positiva a sua participação aqui, eu acho que se a Teixaco renovando com você tão cedo é uma prova disso. Olha, Tony, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Elitão, prazer estar com você, cara, faz tempo que a gente não se vê, mas muito boas lembranças da nossa história aí, obrigado por ter me concedido essa entrevista aí, tudo de bom para você. Eu que agradeço, um abraço grande e pé no fundo. não se vê. E aí no fundo. a gente não se vê.